Opa! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre e voltei para o 17º episódio de Call of Duty Modern Warfare Remastered, pessoal. Reta final, vamos lá! E os Estados Unidos e os Estados Unidos e os Estados Unidos irá nos imediatamente, ou sofrem as consequências. É bastante simples. Either we retake the launch facility, ou não vamos reconhecer o mundo amanhã. Green light to halo. Charlie, team go. Second drop approaching. Bravo, team state type. Go! Regroup on me. Where is Griggs? No idea, sir. Bravo, Six Griggs just activated as emergency transponder. He's half a click near South West, Dover. We're running away. Bravo, Six L. Let's go. Encontre o primeiro sargento Griggs. Temos apenas uma informação sobre inimigo parceiro coletado. Então vamos procurar em todas as casas que encontraram. Isso aí. Está for now. Agora está. Moves! Enemysse! Hostile down! Target down! Good night! Target eliminated! Enemysse! All clear! They must have drinks in one of those houses. There's an entry point through that basement door. We've got room to room from there. Keep it quiet. Move out. No public. No public. No public. No public. The next door is from there. Nothing about it. No public. No public. No public. No public. Ah, que há dois aqui? Ah, me... Enfim. Me ferrei. Ah, me ferrei. Ah, me ferrei. Quicks isn't here. Roger that. Regroup on me downstairs. Copy that. Moving to the next house. Keep it quiet. So, go take a look. Aqui. Borinto. No, leque, no. Ah, it's in you. Here. I can show. I can show. I can show. Cachor maluco. Tá com raiva, cachor? Eu preciso entrar na casa. Não, é que, pô. Ué. Como é que é que é que é que é? Como é que é que é, maluco? Ninguém aqui? Agora aqui? Aqui, já vim. Calma, calma, calma. Aqui. Calma, calma. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Bora Espera aí É, lado aqui Beleza Lá está a torre Abaixa Ou não vai atentar nada Abaixa Abaixa Corre Parabén 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 Vou botar aqui o gás aqui Espera aí Enemie Infantry To the north-west Opa Parabén 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos, outra vez aí Ok, tá tudo limpo, então tá tudo limpo, né? Mas vamos em frente Já bati, tem mais lá? Ok Vamos ver Isso aí, palhaço, grito, um berro de duro E aí, ui, mira, aguento aí Opa Ui, vamos agarrar Tomou? Tomou aqui, beleza Acho que eu matei Tomou uma casca Cabeça, passa a cabeça Não vou arreglar, vai ver Oh, cuidado Porra Não forza, não forza a amizade Cuidado, vamos agarrar Vai, vai, vai Anda Porra Tem um tiro Ali Beleza Próximo Acabou Vamos agarrar cá Tá, tô com tudo, tô com tudo, tô com tudo Não, guardando Não, guardando, mano Bota pra fora Pra cá Pra cá? É pra cá mesmo Ah, vamos fugir É para cá Força Fecha Poxa É uma das atividades de Sniper Fala 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 O que ela vai agarrar nos próximos episódios? Porque esse acabou É isso, se curtindo, esquece, claro, o like Pra ajudar, não curtir, fica à vontade, deixa o dislike Se você for novo por aqui, inscreva-se no canal Temos vídeos quase todo dia E bem, é isso, povo Valeu, falou e até a próxima Fui We're still working with the Russians to get the launch codes We should have them shortly Keep moving, out